Sempre bendirei ao Senhor Confiarei todo o tempo em Ti Pois Tu me libertaste do medo Firmou sobre a rocha os meus pés Eu me avalarei Eu direi de Ti Tu és meu escudo Minha força, minha porção Meu libertador, meu abrigo Torre forte, meu socorro Em tempos de tribulação Aleluia Tu és o nosso socorro, o país de tribulação Aleluia Não há ouro igual a Ti, Senhor Quero ao Teu lado sem prestar Tu me faz feliz Tu me faz feliz Eu direi de Ti Tu és meu escudo Minha força, minha porção Meu libertador, meu abrigo Torre forte, meu socorro Se Tu és o meu escudo Minha força, minha porção Meu libertador, meu abrigo Corre forte, meu socorro Em tempos de tribulação Força Força Tu és a minha força E a força Tu és a minha força Minha força Minha força Tu és a minha força Minha força Eu me faz feliz E eu direi de Ti, Tu és meu escudo Minha força, minha força Meu libertador, meu abrigo Torre forte, meu socorro Meu socorro, sim, Tu és o meu escudo Minha força, minha força Meu libertador, meu abrigo Torre forte, meu socorro Sim, Tu és o meu escudo Minha força, minha força Meu libertador, meu abrigo Torre forte, meu socorro Em tempos de tribulação Deus 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 socorro em tempos de tribulação Amém.